Olá meus amigos e clientes, Janilson Henrique, seu corretor de imóveis aqui na cidade de Moarama, onde estamos com essa bela e moderna residência disponível para venda. Aqui na fachada temos esse vidro estrutural, janelas com esquadrilha de alumínio, esse preto fosco, toda iluminação em LED, toda a casa pintada em esse cimento queimado, moderno, entrando aqui temos a sala de estar com o pé direito alto, ar-condicionado central, toda iluminação em LED, aqui temos uma cozinha gourmet, já com armários embutidos, churrasqueira embutida, esse painel ripado, esse mármore preto, toda a bancada em mármore, temos aqui mais um jardim de inverno, as portas também esquadrilhas de alumínio, temos aqui mais um depósito, já com armários embutidos, também com o pé direito alto aqui na cozinha, ambientes integrados, temos interfone com vídeo monitoramento, temos aqui mais três quartos, entrando aqui na área íntima, temos o primeiro quarto, janelas com veneziana integrada, temos aqui o quarto do meio, também com veneziana integrada, aqui temos a suíte principal, bem espaçosa, bem iluminada, aqui temos o banheiro da suíte, porcelanato diferenciado, muito bonito, já com lixo embutido, box de vidro, pia e porcelanato também, aí aqui temos o banheiro social. Porcelanato diferenciado também, pia esculpida no porcelanato, temos o box de vidro, nicho embutido, área construída dessa casa, 125 metros, de terreno, 180 metros, hoje está sendo vendido a 670 mil, aceitamos seu veículo como parte de pagamento, financiamento bancário, meu telefone para agendamento de visita, simulado de financiamento, 44-984-59-8716. Filma aqui novamente a fachada. Valeu meus amigos, um abraço, fiquem com Deus e até mais. E aí E aí E aí E aí